É uma história que envolve Ayrton Senna e que era desconhecida para muita gente. O caso é de um italiano que se chama Máximo, de 22 anos, que mora em Imola e que há 4 anos entrou em estado de coma profundo depois do acidente de carro. Os médicos fizeram de tudo para reanimá-lo, até que ouvisse a voz do grande ídolo, Ayrton Senna. Senna gravou para Máximo uma mensagem. Vamos ouvi-la agora. Olá, Máximo. Aqui é Ayrton Senna, o piloto da F1, a quem me parece que você é um grande tifoso. Eu posso dizer que forza, você tenta de levantar, de acordar e vir a guardar aqui em Imola, seja as provas, seja a gara. Agora, insomma, todos aqui te esperam e te voam muito bem e te, diciamo, cerca de alçar-se e força com a mentalidade positiva. E te esperamos. Tchau, te saluto. Depois de 30 dias, Máximo sai do coma profundo. É ainda paralisado, mas consegue comunicar-se bem. Nos últimos 4 anos, Senna ia encontrá-lo sempre. Era um grande segredo. Não queria que ninguém soubesse. Era um grandeesse, mas conseguiu tomar o res Jesucristo. Tchau, tchau. O que é isso?